Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Um aqui, Thierry, abriu o jogo e falou pela primeira vez Sobre algumas pessoas vindo e questionando por ele ter gravado com o Manuel Gomes Também vou mostrar pra vocês que o cantor The Avril e Santos Presenteou um de seus músicos com uma moto Eu achei a atitude muito massa e resolvi compartilhar aqui com vocês Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso time de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Evonei Fernandes Onde ele acabou fazendo um desabafo sobre as críticas que ele vem sofrendo Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar no final deste aqui Vou deixar o link na descrição e aqui em cima no card também Pra você ir lá e conferir, beleza? A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor The Avril e Santos Como vocês sabem, ele está estourado aí em todo o cenário nacional Com diversas músicas Inclusive, recentemente ele gravou Piseiro com Júnior Viana e também com Brisa Star Mas enfim, o que que acontece? Ele acabou que presenteou o seu percussionista com a moto Eu achei a atitude dele muito massa, velho Resolvi compartilhar aqui com vocês Fala minha galerinha Fala minha galerinha Venho aqui mais uma vez compartilhar com vocês aqui Que seguem meu trabalho, seguem a nossa caminhada Eu acredito que eu tenho essa concepção comigo De que quem lutou as batalhas contigo desde lá do início Na parte ruim, na hora que ninguém acreditava Quando a coisa dá certo, mais que justo, colher dos frutos também Então, meu percussionista É sua É nossa Gostou do brinquedo? Vamos junto, gatão Montaram agora Tá montado? Tá feliz? Vim pra arraivinha aí agora de moto Tá feliz? Demais Pois é, rapaziada Como vocês viram aí De Ávila e Santos Dando de presente ao seu percussionista uma moto Eu achei muito massa isso E parabéns pra De Ávila Em reconhecer as pessoas que estavam ao seu lado Antes mesmo do sucesso Porque o que nós vimos aí É artistas que quando começam a fazer sucesso Esquecem totalmente Daquelas pessoas que lhe estenderam a mão Lá no iniciozinho E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo Thierry e Manuel Gomes Essa parceria que vem dando super certo E vem colhendo bons frutos O que acontece, rapaziada Recentemente Thierry deu entrevista ao podcast NapaCast Que eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio completo Pra vocês ir lá e conferir Ele acabou falando que muitas pessoas lhe questionam O porquê ele gravou com Manuel Gomes Afinal, Thierry é conhecido nacionalmente E já tem uma carreira bem estruturada Ele foi lá e respondeu essa pergunta de uma maneira surpreendente Onde, segundo Thierry, Manuel Gomes também lhe ajudou Em algumas formas Inclusive, em voltar à essência Eu achei as falas de Thierry muito precisas E resolvi compartilhar aqui com vocês Mas é isso, né, cara? E cara, velho, eu não tenho medo de... Eu já tive muito medo de crítica, assim E eu sou um cara que eu sou totalmente hoje Esprendido disso, sabe? Ah, pô, eu gravei com grandes nomes da música brasileira Né, e não é só porque uma pessoa tá começando hoje Que ela não pode se tornar um grande nome da música brasileira E por que não gravar? Né, por que não tá junto, né? Eu sou um cara que eu sou um cara... Eu consigo ver algo mais à frente, né? E muita gente questiona o fato de eu ter gravado com o seu Manuel, por exemplo E pra mim foi uma honra gigantesca Eu falo que o seu Manuel, ele foi uma troca muito grande de aprendizado Porque é um cara que... Se você encontrar ele, você percebe o que é humildade Né? E você... Você fala, nossa, velho É... E a galera pira nele, cara A galera é apaixonada O Zé Neto Cristiano fez a música... A galera é apaixonada pelo seu Manuel E eu digo, muita gente fala Ah, não, não te rir É, pô, muito massa você ajudar do seu Manuel Eu falo que o seu Manuel me ajudou também Sabe, ele... A gente tá vivendo uma onda Muito, então... Mas antes de qualquer coisa, ele me ajudou a... A voltar um pouco pra... Ele me ajudou a voltar um pouco pra minhas... Pra minha essência, entendeu? Porque assim, a gente vai convivendo em outros lugares A gente vai conhecendo o Brasil E a gente vai pegando um pouco da essência de... E a gente vai... Isso é natural, tá? A gente vai... Essência... Numa coisa que não se perde Mas você vai somando, né? Então, assim... Suga, né? É, você vai sugando um pouco de... Né? Das suas experiências, enfim É um cara de uma simplicidade absurda, né? E aí você conhece um cara de uma simplicidade absurda E que, pô... Seu Manuel, as coisas que ele faz É... É digno de admiração mesmo Porque, pô... Um cara que não teve a oportunidade de ter educação Né? Estudo Né? Um cara que teve que mergulhar na lavoura ali Pra poder alimentar ele e a família dele Enfim... Extremamente humilde e simples E um galanteador, né? É um cara galanteador É uma figura... Ele é um cara que sabe... Sabe tratar bem as mulheres Sabe, sabe E aquela voz mansa dele é... E lá ali... E a lábia... E o seu Manuel É, grande seu Manuel Mas você considera, Thierry, que assim... É... Eu acho você um cara muito antenado No que acontece no mundo Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Thierry falando sobre essa parceria dele Com o Manuel Gomes Eu achei as falas dele muito massa, velho E Thierry está super certo Eu acho que... Querendo ou não, né? Pelo fato dele ser um cara gigantesco Que não pode meio que estender as mãos É... Pra uma pessoa que está iniciando Embora o Manuel Gomes já está com a carreira É... Diga-se de passagem Que bastante estruturada também E viralizada aí com os memes Mas poucos cantores É... Iriam querer gravar com ele Até o presente momento Vocês viram aí Que ele gravou essa música Com o Thierry de nível nacional Mas nenhum cantor Ele procurou pra gravar Mas uma música Pra vocês terem noção Disso que eu estou falando E querendo ou não É... Foi uma troca justa É... Querendo ou não, Thierry também Pegou um pouco mais de público Mas eu acho que ajudou muito mais ainda Manuel Gomes Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando essas duas informações pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado E estejam gostando Dos conteúdos aqui no canal Muito obrigado Espero vocês a qualquer momento Tchau 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 Tchau